Esse é mais um Guia de Sobrevivência Gastronômica em Porto Alegre e a gente vai conhecer um dos clássicos das pizzas aqui no centro de Porto Alegre a Margílio Pizzas Vamos lá! A Margílio tem uma pizza assim com jeito meio de artesanal, massa fininha e tal só que eles tem muitas opções no cardápio tipo assim, eu não sou muito de arriscar vou no óbvio assim, que é o melhor jeito de conhecer uma pizzaria se os caras fazem o óbvio bem feito, que é um começo então vou no de sempre, que é uma marguerita calabresa pra poder comparar com todas as outras que eu sempre peço marguerita calabresa e também vou pedir uma piperoni, que é uma das minhas favoritas a deles vem com azeitona também tem quatro tamanhos de broto, pequena, média e grande a grande é 85, tamanho legal pra duas pessoas e se sobrar espaço a gente vai pedir uma broto de doce esse tem um negócio legal aqui, que a Lisbeth pediu, que é vinho de taça e aí ela reclamou que veio numa taça errada, tinha que ser com não sei o que o vidro era outro, não sei o que olha só, quem tomava freio da amião de caixinha no bico tá reclamando agora na taça da cinema bem bom pra comprar uma pizza, vale muito veio tri rápido e ela veio numa pedra então a pedra mantém ela quente o bastante tempo isso já é muito legal calabresa que é a minha favorita eles têm a opção de mandar com uma... olha só o queijo, cara que beleza, cara aí vem uma cebolinha roxa a calabresa parece que tá cortada bem fininha já ficou crocante, uma pizza muito correta olha o detalhe, a grande deles vão pedir até três sabores perto de tempo, se corra no prato, acaba três só com a cebola roxa, tá muito boa massinha fininha, crocante, macia no meio um outro ponto é que os caras te ouvem eu pedi uma marguerita, veio com bastante manjericão veio com bastante manjericão Marguerita, clássica que é só queijo manjericão e tomate ah, cheirinho de manjericão eles fazem uns tomatinhos cereja, muito boas aqui e agora, peperoni a outra calabresa peperoni é muito bom uma dica, não é nem pra pizzaria pra vida inteira quando pegar o pó de pimenta nunca coça o olho nunca passo pimenta no olho a ilusão nossa, né? achar que ia dar pra pedir uma brota doce a gente se encheu com a pizza já foi super satisfatória pra duas pessoas vale muito a pena a pele deles, a gente pega tudo e rápido chega bem quentinho pra quem não tá ligado, fica Santo Antônio? Espírito Santo por que que eu confundo sempre Espírito Santo com Santo Antônio? que é Espírito Santo lugar perfeito pra tu sair de noite tem uma pizzazinha em segurança e um lugarzinho pequeno que fica quente só com o forno da pizza pizzazinha nas pedras ah, não é feio curtiu? compartilha o vídeo pros amigos fala pra todo mundo que existe o Guia se inscreve no canal e até a próxima eu sou de sorsis também eu sou sorsis também não sou de metal